Leão O Leão O Leão O Leão No Ceará Manda o Leão É campeão Tem que respeitar Rogério Ceni É fortaleza É campeão Sonho Matune É campeão Viva Galera Aleluia Caríssimo irmão Irmã Peço para que cliquem nesse botãozinho Pois assim Se inscreverão no canal do Animatunes No Youtube E receberão todas as novidades Se não clicar Você vai pecar